Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Wallace Lima, estamos iniciando mais uma edição da TV Saúde Quanta. É um imenso prazer a gente estar compartilhando esses conhecimentos com vocês. Continue mandando perguntas, deixando seus comentários. Você pode inclusive mandar sua pergunta diretamente para o nosso e-mail ou deixar também a pergunta, pode ser deixada no YouTube, mas se você quiser especificar melhor, você pode mandar para o nosso e-mail o Wallace.saudequanto.com. Será um prazer poder responder a sua pergunta e quem sabe no próximo vídeo a sua pergunta será respondida. A ideia desse canal que a gente está trabalhando é exatamente de estar contemplando questões que sejam relevantes para as pessoas e por isso que a gente está escolhendo exatamente as temáticas que a gente sabe que tem uma amplitude maior e pode ser que esteja atingindo você, ou seja, que esteja contemplando você e que possa estar contribuindo para o seu processo de desenvolvimento pessoal. Hoje eu tenho uma pergunta bem interessante, uma temática que em função dos e-mails que a gente recebe é uma temática que atinge muitas pessoas e quem sabe com esse vídeo de hoje os conhecimentos, as informações que a gente vai trazer aqui possam ser úteis para você, tá bom? Então a pergunta que eu vou responder hoje é da Cleide Nascimento, ela deixou essa pergunta em um dos nossos vídeos e ela disse o seguinte, Wallace estou gostando muito dos seus vídeos e como esses têm mudado a minha vida? Deixei de tomar antidepressivos, mas ainda tomo remédios para dormir. Como pode me ajudar para não precisar mais tomá-los? Olha, essa questão da medicalização do sofrimento é uma questão cultural, né? Então o que acontece? Nós temos uma cultura, nós temos uma cultura onde quando você adoece, normalmente as pessoas procuram um profissional que entende de doença e entende de medicamentos, que é o profissional alopata, né? Ou seja, ele não teve uma formação para investigar as causas, nem também lhe orientar a investigar as causas. Então é natural que as pessoas normalmente têm algum sintoma de alguma coisa, corre para um profissional e começa a tomar remédio. A questão quando você começa a tomar remédio, tem dois problemas aí. Um deles é que o medicamento, como eu venho falado isso com bastante frequência, o medicamento ele é um invasor do seu organismo, ele não existe na natureza, então ele vai gerar os chamados efeitos colaterais, ou seja, você de repente vai começar a adoecer de outros problemas que você não tinha. Isso é muito comum, acontece com a maioria das pessoas. E a questão principal, além dessa, de você estar agredindo o seu corpo, é que você não está mudando o seu estilo de vida, você não está investigando o que está por trás do seu problema, ou seja, você não está vislumbrando a enfermidade, o sintoma da doença como uma oportunidade para você. É isso que a gente trabalha na saúde quântica. Então, veja bem, o nosso corpo, por si só, ele é uma máquina perfeita, é uma tecnologia muito avançada. Do ponto de vista quântico, nós somos assim, a matéria é um disfarce, na verdade, nós temos aí inúmeras vibrações, inúmeras frequências no nosso corpo, inúmeras melodias no nosso corpo. Então, quando você adoece, é que tem alguma coisa na sua vida, que pode estar em alguma área da sua vida, pode ser a qualidade do seu alimento, pode ser a qualidade da sua relação afetiva, pode ser a qualidade da sua relação profissional, você pode não estar se realizando no que você faz, enfim, pode ser traumas que você viveu no passado, enfim, pode ser toxinas que você ingere, alimentos industrializados, enfim, produtos industrializados, produtos químicos, que no dia a dia é como se fosse uma agressão pequena que você faz todo dia ao seu corpo, que pode ser no campo físico de um alimento ou de uma bebida, ou pode ser também no campo imaterial, que é a qualidade dos seus pensamentos e das memórias que você carrega a partir das experiências que você viveu, entende? Então, o que acontece? Você pode também ter hábitos, por exemplo, a questão da insônia, pode ter, a pessoa tem hábito às vezes de comer muito à noite, então se você tem esse hábito de comer muito à noite, então isso é um hábito inadequado, porque à noite é exatamente o momento que você deve comer em uma quantidade menor, na medicina ayurvédica ele recomenda, inclusive, quanto mais cedo melhor, para que você tenha, porque quando você come, tem um tempo que o organismo vai trabalhar ali na digestão, ele vai direcionar toda a sua energia para digerir o alimento. Imagina, então você vai lá 10, 11 horas da noite, vai comer, e às vezes uma comida pesada, às vezes uma comida de difícil digestão, então o que acontece? O organismo, que está no momento de repouso, ele vai direcionar a sua energia para a digestão, e aí você naturalmente não vai dormir bem. A outra coisa é você também, que é muito comum na vida moderna, você ficar na frente de um computador até tarde, ou seja, muita luminosidade, na frente de televisão, principalmente, que é um aparelho muito grande, então você recebe muita radiação, quanto maior o aparelho, uma radiação, você recebe outra coisa, as pessoas costumam botar os equipamentos eletrônicos dentro do seu quarto, então isso é uma das coisas mais inadequadas que pode existir, para quem estuda essa questão das radiações eletromagnéticas. Você bota uma televisão dentro do seu quarto, um computador dentro do seu quarto, você está criando ali um campo eletromagnético que certamente vai afetar a qualidade do seu sono, tá? Então o que eu digo para você é o seguinte, procura olhar o seu estilo de vida, procura fazer uma investigação, procura fazer uma investigação e busca, e busca os apoios das medicinas naturais, né? Olha, a acupuntura tem resultados fantásticos para essas questões de insônia, a homeopatia, as terapias florais, a fitoterapia, então o que nós orientamos é o medicamento químico é a última coisa, a alopatia faz parte da medicina quântica, muitas pessoas não entendem isso, faz parte nas emergências, numa situação emergencial, numa cirurgia, ela tem um importante papel, mas para você se livrar de uma insônia tomando medicamento é um problema, certamente isso não vai acontecer, claro, você vai dormir sedado, vai acordar no outro dia cheio de uma química, o seu corpo invadido por uma determinada química, e você vai continuar com o mesmo hábito que você tinha, que vai levar você a continuar tendo insônia, e você vai gerar, na verdade, uma dependência dos medicamentos, tá? Outra coisa muito boa é você gastar energia, ou seja, atividade física, tá? Então, se possível, uma vez por dia, no mínimo, três, quatro vezes por semana, uma atividade física, se você puder fazer isso à noite, se puder ir numa academia, se for andar numa esteira, por exemplo, fazer uma bicicleta, o ideal é se você puder ir para um parque da sua cidade e fazer uma caminhada, como eu costumo fazer quase que diariamente aqui em Recife, ou seja, ir para a praia, se você mora num lugar que tem praia, vai para a praia e anda de pé descalço, se você mora num lugar que tem árvores, anda de pé descalço, abraça uma árvore, libera a tua energia, entendeu? Então, tudo isso são recursos simples que às vezes as pessoas não entendem, mas funcionam, tá? E outra, né? E outra que é um medicamento que eu considero, assim, que pode ser utilizado para qualquer questão, é um medicamento, talvez, dos mais antigos da humanidade e que substitui qualquer medicação. Sabe que medicamento é esse? Chama-se meditação. Eu venho falando dessa temática, hoje pesquisada amplamente pela ciência. Então, o estado meditativo, na verdade, está voltado a você alterar o padrão das suas ondas cerebrais. Então, quando você entra num estado contemplativo, pode ser a meditação, você pode fazer um yoga, um tai chi chuan, a meditação por si só, o que ela faz é afetar exatamente as suas ondas cerebrais. No estado usual, quando a gente está, no nosso estado usual de vigília, nós estamos, as ondas predominantes são as ondas betas. São ondas, digamos assim, mais rápidas, de mais alta frequência. O que acontece é, quando a gente entra num estado meditativo, a gente tende a acessar os outros níveis, a onda alfa, a onda teta, a onda delta, e aí você, quanto mais profundo o estado meditativo, você entra nesses outros estados e a sua mente relaxa. Você sai do domínio do ego, das preocupações, ou das preocupações com o passado ou com o futuro, e você tende a relaxar naturalmente, entendeu? Então, isso é um belo antivírus, é um belo antivírus para a insônia, para qualquer coisa, na verdade, a meditação hoje está sendo utilizada, assim, cientificamente, no alívio de muitos problemas, de doenças crônicas. Aqui no Brasil tem pesquisas fantásticas, na Unifesto, na Universidade Federal de Brasília, eu já entrevistei grandes pesquisadores nessa área. Então, fica aí essa recomendação. Então, o medicamento químico deve ser a última coisa que nós devemos fazer, né? E nunca por muito tempo, não é emergência, tudo bem, mas, olha, você não vai tratar a sua insônia, sinto muito com medicamento químico. Então, busca os caminhos naturais, busca um médico da medicina ayurvédica, busca um médico homeopata, busca um médico da antroposofia, busca uma pessoa da medicina tradicional chinesa, que você vai encontrar caminhos naturais que vão ajudar você a investigar. E aproveitando que você já está nos vendo, comece essa investigação agora, comece a entender a raiz, o que é que está por trás. Se você come muito à noite, se você fica na frente de uma televisão muito tempo, entendeu? Se você está ali alimentando preocupações, né? Preocupações, eu até li, vi recentemente um vídeo que me trouxe, assim, uma reflexão interessante sobre a preocupação. Então, a preocupação é como se você, quando você está preocupado com a coisa que vai acontecer, é como se você estivesse fazendo uma oração para passar mal, entende? Então, a preocupação é uma oração para a gente passar mal, a gente fica preocupado com o que vai acontecer, é como se a gente estivesse criando um campo de intencionalidade para que a gente ficasse num estado negativo, tá? Então, investiga tudo isso aí e busca um profissional dessas áreas que eu citei, que certamente você vai encontrar um caminho bom para sair dessa sua insônia, tá bom? Então, se você gostou desse nosso conteúdo, assina o nosso vídeo aí embaixo, tá? Se você estiver aí no mobile, no iPhone, ou seja, o Android, aí embaixo tem inscrever, você pode se inscrever no nosso canal. Se você gostou, deixa um curtir aí, porque isso é bom para repercutir, mais pessoas acessarem o nosso canal. E se você tiver uma pergunta, deixa aí seu comentário e manda a tua pergunta, que será um prazer no próximo vídeo estar aqui respondendo para você, ok? Então, um grande abraço e até a próxima edição da TV Saúde Quanto. Tchau, tchau. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.